Vem aqui, me conta. Você sabe o que é e-título? Tem dúvida? Então chega mais. O e-título é seu título de eleitor digital. Nele você pode checar seu local de votação, consultar débitos, justificar ausência, emitir certidão de quitação eleitoral e se candidatar para ser mesário voluntário. Se você não fez a biometria, apresente o e-título em um documento oficial com foto na eleição. Agora, se você já cadastrou a biometria, pode apresentar só o título digital. Baixe agora mesmo o app e-título no celular ou tablet. Coloque seus dados e pronto! Tudo na palma da sua mão.